Estimados amigos do Conselho de Santa Cruz, o Partido Trabalhista tem a sua candidatura aqui ao Conselho para fazer lutas importantes em benefício do nosso povo. Uma delas é lutar contra a injustiça fiscal do IMI, do Imposto Municipal de Imóveis. E se as pessoas, no dia 26, não quiserem pagar esse imposto caro, como está a acontecer no nosso Conselho, devem votar na minha candidatura, no PTP, Partido Trabalhista Português. Para quê? Para impedir esse imposto, que esse imposto é muito caro, e é cobrado pelas finanças e entregue à Câmara Municipal de Santa Cruz. As pessoas que estiverem de acordo com o pagamento desse imposto têm três partidos para votar. Tem o JPP, tem o PSD e tem o PS, que são partidos que estão de acordo com essa exploração dos proprietários das habitações. E esses três partidos do sistema são unânimes a defender a ideia que são os proprietários que devem pagar as despesas do município. Acham que os proprietários têm que pagar com o seu IMI, o pagamento dos funcionários da Câmara, os salários elevados do seu Presidente, que são 4 milheiros, do seu Vice-Presidente, que são outros 4 milheiros, e os salários elevados dos variadores, que são 3 milheiros por mês. O que é que fazem esses senhores verdinhos do JPP com esses salários? Comem pratos duros. Eles praticamente só trabalham em cada 4 anos um ano, que é o ano das eleições. No ano das eleições é espalhar alcatrão noite e dia. Aí depois, passadas as eleições, deitam-se a dormir e a gozar os seus rendimentos, com os seus salários fabulosos. Ora, os maderenses, aliás, os santacruzenses, não podem estar a pagar 200 e 300 e 400 euros por serem proprietários de uma casa ou de um apartamento. As pessoas que têm a sua casa, adquiriram, levaram anos a pagar, levaram anos a construir, é injusto que tenham que pagar uma renda à Câmara Municipal. Aí depois é uma renda elevada, é um imposto muito elevado. E existem até casos de grande injustiça, que é, numa rua, haver no lado esquerdo munícipes que pagam 200 euros, e no lado direito pagam 400 e 500. Portanto, não há um destilhado na cobrança do próprio imposto. Aí digamos que isso é injusto, porque a habitação é um direito constitucional, como tal, tem que ser gratuito, como quase da saúde e da educação. Esse imposto inconstitucional foi aprovado pela Assembleia da República e é usado avidamente por estes senhores com milhões do JPP, que beneficiam desse imposto, vivem à grande e à francesa, e são os proprietários que estão a pagar. De maneira que, no dia 26, os santacruzenses, que vivem aqui no nosso concelho, têm a opção, ou votam no partido dos comilhões do EMI, ou votam no partido trabalhista, cujo candidato é o José Manuel Coelho. Obrigado.